Hora do Clássico Paulista aqui no Gazeta Esportiva, vamos lá para a Academia de Futebol do Palmeiras? Onde agora à tarde o Verdão fez o último treino antes do Choque Rei deste sábado. O repórter Jonas Campos está lá, Bitar? Põe ele na tela e ele acompanhou os trabalhos do Verdão, acompanhou a coletiva do treinador Cuca. Jonas, o treino foi fechado, foi aberto, como que está o clima aí no Palmeiras? Boa noite. Boa noite, Michele. Um abraço para você, para o Garrafa, para o Celso. Isso mesmo, mistério por aqui, viu, Michele? O treino do Palmeiras teve a primeira parte fechada para a imprensa, depois nós pudemos entrar aqui na Academia de Futebol, mas não pudemos ver nada de mais em relação ao time que vai a campo amanhã no Morumbi, sete horas da noite, no Clássico contra o São Paulo. O que vimos foi apenas o famoso rachão, um trabalho descontraído comandado pelo técnico Cuca e com os jogadores mesclados na atividade. Amanhã, sete horas da noite, Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, e o Cuca falou aqui na entrevista coletiva justamente sobre o jejum palmeirense no estádio contra o rival. Já são 15 anos e olha só o que o Cuca disse a respeito desse tabu. Eu não mexo muito com isso de tabu, porque, na verdade, você estar aqui há um ano, né? Os jogadores aqui também há um ano, dois no máximo, então eles têm um tabu de um ano, dois. Lógico que se tem todo esse tempo que não ganha, ele tem que ser dividido com todos que já estiveram aqui em outras ocasiões, né? Mas você não tem que pegar isso aí como peso para você, pelo contrário, né? Porque ano passado a gente, com naturalidade, quebrou muitos tabus em outras circunstâncias locais que não ganhava também, mas sem pressão nenhuma. Importante a gente pensar no campeonato, na sequência do campeonato, em fazer um bom jogo, em conseguir um bom resultado, do que levar para o lado pessoal de tabu ou coisa assim. E olha, ainda na entrevista coletiva, um momento muito engraçado foi quando o Cuca comentou sobre a declaração do Cícero no treino do São Paulo, na hora que o meio campista comparou a diferença de investimento entre o Tricolor e o Verdão, e disse que dinheiro não faz gol. O Cuca rebateu aí o atleta São Paulino, amenizou a polêmica e respondeu com muito bom humor. Olha só. E disse isso? Porque vocês perguntaram. Eu estou perguntando para você, professor. Ele não falou nada, ele só respondeu uma pergunta que vocês fazem, né? E se eu fosse repórter, eu ia fazer também. Os caras gastaram um monte lá, Cícero, hein? Vocês aqui não gastaram nada, lá gastaram um monte, né? Lógico, mas dinheiro não ganha jogo. E ele tem toda a razão. Eu, se eu estivesse no lugar dele, falaria a mesma coisa. Aí o treinador Cuca, muito bem-humorado aqui na entrevista coletiva do Palmeiras. Cuca que já trabalhou com o Rogério Senne, o goleiro Rogério Senne, né? Já enfrentou o goleiro Rogério Senne, e agora pela primeira vez vai enfrentar o técnico Rogério Senne. Duelo de dois treinadores, pela primeira vez ele encarando o Rogério com o Rogério estando no banco de reservas. E ele comentou também sobre essa rivalidade agora no banco de reservas com o Rogério Senne, técnico do São Paulo. E como treinador, eu já falei, repito, eu torço para que ele vá bem, eu tenho certeza que ele vai ser um grande treinador. O começo, ele é difícil para todos, não é só para ele. Foi para mim e para todos que começaram um dia, né? E isso aí é natural, mas ele vai tirar de letra isso aí, vai amadurecer dentro da profissão, como amadureceu, como era quando jogador. E isso aí é uma coisa natural da vida, né? A reciclagem existe, vai saindo aquele mais velho e vindo os mais jovens. Daqui a pouco é minha vez também de sair e entrar aí um Fernando Praz, um Zé Roberto, né? Assim como está o Rogério hoje, a gente tem que torcer para que eles vão bem e sejam tão bons fora do campo como foram dentro. Aí o técnico Pucca, que na atividade de hoje, poupou três atletas, o Zé Roberto, o Edu Dracena e o Mina, e disse que a escalação palmeirense será definida apenas amanhã. Ele ainda está avaliando a condição física de uns jogadores que participaram da vitória sobre o Atlético Tucumã no meio de semana e deve definir o time apenas neste sábado. Pelo que deu para sentir, a base utilizada na Libertadores deve ser mantida. Felipe Melo naturalmente entra no meio campo na vaga do Thiago Santos e lá na frente, nada definido ainda, decisões do time titular do Palmeiras para o duelo contra o São Paulo apenas neste sábado. Michele. Boa, Jonas Campos, muito obrigada por todas as informações que você trouxe ao vivo aqui para a gente direto da academia. Celso Cardoso, Osmar Garrafa. Vamos falar do São Paulo aí, já vamos aproveitar. Então vamos para o São Paulo, depois vocês comentam tudo. Mas a ampação aproveitar, porque a rivalidade, o clássico amanhã é Palmeiras e São Paulo, né? Mas envolve as outras torcidas. O Pascoal aqui, o nosso corintiano. É o nosso corintiano que fica aqui dando toda essa retaguarda com a rapaziada. Olha o que ele falou assim, não tem jeito dos dois perderem. Mas que coisa, hein?